O que eu tenho que responder tantas perguntas assim, hein? Mas que porra? Quantas vezes você se masturba por semana? Ah, essa eu não vou responder porque não é da conta deles. Bem, na verdade você só precisa responder algumas perguntas. Eu não tenho que responder coisa alguma. Aqui, dá uma olhada, ó. Depois de se masturbar você se sente culpado? Ah, eu não tô lembrando dessa. Ah, que coisa mais idiota. Quero voltar pra casa. Mas a gente acabou de chegar. Não me importa, tá demorando uma vida. Mas a gente não vai demorar muito. Mas e se eu não conseguir fazer, hein? Ah, sim. Mas é claro que consegue. Mas e se nada acontecer e eu ficar parecendo mais um idiota? Ah, deixa disso. Eu venho aqui todo final de semana e nunca tive nenhum problema aqui. Não me interessa quantas vezes você... Espera, todo final de semana? Nossa. Hunter? Robert Hunter? Já está tudo pronto pro senhor. Vai pegar ele, Skowboy. Cala essa boca. Então, como você está hoje? E como diabo você acha que eu estou, hein? Ah, tem algum problema? Olha, vou ser bem honesto com você. Eu nunca fiz algo parecido com isso antes. Ah, não tenho que se preocupar sobre isso, senhor Hunter. Muita gente vem aqui contribuir com o Sperma. Por aqui, por favor. Então, será que eu recebo alguma assistência? Como? Que tipo de assistência? Sei lá, um computador ou algo assim. Não, nós não temos isso por aqui. Não? Então que tal umas fitas de vídeo? Não, também não temos isso. Ora, então o que é que você tem? Ah, nós temos um monte de revistas. Jesus Cristo, isso parece mais a era sombria da pornografia. Te vejo daqui a pouco. Ô, mas peraí, peraí, peraí. O que faço quando terminar? Tenho que tocar um sino ou algo assim? E tem algum limite de tempo? Tenho que fazer com a luz ligada ou desligada? E esse cor até a prova de som? Senhor, tudo vai ficar bem. Só faz isso e depois vem me ver quando acabar. Vê se não me dê essa resposta fácil. Eu sou um doador muito valioso e quando eu faço alguma pergunta, eu exijo respostas. Ai, cara, isso foi muito bom. Ai, o copinho que você me deu era muito pequeno. Ai, tá bom. Vou escrever isso aqui rapidinho. Aqui tá o seu cheque, senhor. Eita porra do caralho. Você me deu duzentos dólares. É, geralmente pagamos, né? Não se mexe. Quanto tu me dá por isso? Ah, da onde você tirou isso tudo? Ah, 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 sim. Eu não me sinto bem. Ai, meu Deus. O que que é de errado com ele? Nada. Agora me dá o meu dinheiro. Ele vai ficar bem? É, ele vai sim. Dê dez minutos a ele. E aí, o que é de errado com ele? E aí, o que é de errado com ele? A CIDADE NO BRASIL